Música Gente, bom dia Eu tinha sobrancelha 10 horas, aí a Jaque mandou mensagem agora, 9 Falando que ela já tá livre Que se eu quiser eu posso ir Daí eu vou, e eu não vou nem de carro, vou de Uber Porque aí no Uber eu consigo fazer coisa do trabalho Que eu tenho que enviar pros clientes Avisando que a nossa empresa vai estar de recesso Então eu tenho que mandar pra eles E aí como eu uso o aplicativo de mensagem no celular Que ele replica o WhatsApp No Uber eu consigo fazer esse trabalho No carro não dá, né? Porque eu vou estar dirigindo E também lá Tem muito estacionamento Só que ela atende ali na comercial em Taguatinga E lá sempre é lotado dia de semana Só final de semana que tem vaga E como é final do ano Eu acho que tem muita gente tipo procurando presente Enfim, tem muita gente nas ruas, sabe? Final de semana mesmo eu fui lá na Light E lá eu sempre estacionava super fácil Gente, eu juro que eu dei umas 10 voltas pra conseguir vaga Parecia que eu tava indo pro plano piloto E a Light fica aqui em Águas Claras Enfim Tô me trocando Eu tomei banho ontem antes de dormir Então eu não vou tomar banho agora de manhã Só vou tirar um pouco mais o rímel Que eu tirei a maquiagem ontem Gente, eu passei cleansing oil Lavei o rosto com sabão Passei demaquilante Mesmo assim ainda tá com um pouco de maquiagem Eu vou tirar o resto Vou passar um corretivinho pra não ir horrorosa também E vou lá pra Jaque Amigas, já estou... Gente, essa mão aqui Vocês estão vendo? Alguém passou a... Arrastou a mão suja na pôr do elevador Mas enfim É... Fiz essa transição pra ver esse cabelo ficar um pouco melhor Porque eu não... Eu lavei ele ontem Não finalizei Aí ele também Não tem saber o que ele vai ser Coloquei essa blusa bege Calça Essa bolsa que você tava com a minha carteira Tênis branco Bom que a capinha tá paletando, né? É isso, tô indo Gente, já cheguei aqui na Jaque Já tô aqui na maca Ela está aqui Enquanto ela vai fazer na sobrancelha Eu tô trabalhando É, agora é azul É, porque não tinha rosa É, uma delícia Voltei pra casa e, gente E de Uber foi a melhor coisa Eu consegui adiantar coisas na ida e na volta E ainda consegui adiantar algumas coisas Enquanto eu estava deitada fazendo a sobrancelha Em muitos momentos não Porque quando eu fico muito tempo sem fazer a sobrancelha Já que vai tirar os pelinhos Meu olho começa a lacrimejar muito Aí eu fico com o olho fechado Mas depois quando ela tava passando a tintura E eu já consigo abrir o olho É, eu também adiantar algumas coisas Porque o que acontece? Eu acho que eu já falei, né? Que eu tinha que mandar o aviso de recesso no WhatsApp Dos clientes Então, tipo, tava só mandando, entendeu? É isso Daí hoje Daí hoje Calma Eu não sei Acho que assim tá bom, né? Vocês não me veem Hoje eu tenho uma aplicação de Botox Não, mentira É uma aplicação de Botox Mas não é no rosto É, o que acontece? Eu, como é que fala? É ATM? Não Quando aperta os dentes Aperta os dentes ATM Responsável pelo meu vital É, eu sou ansiosa, né? E aí eu aperto meus dentes Tava apertando muito pra dormir Durante o dia também tava apoiando muito a mão Assim, o que prejudica também Enfim, uns probleminhas aí Que estavam me dando muita dor nessa região E aqui na cabeça dói muito também E aí eu fiz a plaquinha Pra dormir com a plaquinha E tudo mais 99% das noites Eu durmo com a plaquinha Mas às vezes eu confesso que eu esqueço E o que acontece? É, eu já fiz algumas aplicações de Botox Porque ajuda, né? A parar de doer Aí o médico aplica aqui Aplica aqui Uma loucura E ajuda muito, né? E aí dura por vários meses Eu fiz duas vezes a aplicação E aí eu não tava mais sentindo dor Tava dormindo com a plaquinha Tudo certinho Falei, ah, não vou mais aplicar Aí esse ano Não fiz aplicação Simplesmente, gente Acho que foi semana passada Retrasada Eu estava com tanta dor Que eu não tava conseguindo mastigar Não estava conseguindo mastigar Literalmente Que eu tava Doía tudo Doía muito Doía pra abrir a boca Doía pra falar Tava péssimo E aí eu mandei mensagem Ah, doutor Eu quero aplicação Aí eu marquei pra hoje Três e meia Perto do parco shopping E aí eu vou aproveitar Que eu tenho umas coisas a sear Que eu comprei E pedi pra retirar lá Porque eu sabia que ia ter sua consulta E aí eu vou A consulta é só três e meia Agora são dez e cinquenta e dois Mas eu marquei com a minha mãe Da gente almoçar no shopping Que a gente almoça no shopping Eu pego as coisas na sear E vou pra consulta Então agora Eu estou aqui No consultador Pra fazer mais algumas coisas Do trabalho E também pra Fazer uns adesivos De pão de mel Na verdade Só pra adicionar nomes Nos adesivos de pão de mel Pro Natal Que eu já até falei pra vocês Sobre isso Eu pedi pra adicionar Alguns nomes De mais pessoas que vão Vir para o Natal E aí depois Eu já vou Acho que tomar um banho E me arrumar Pra ir pra almoçar no shopping É isso Gente, esqueci que eu estava Gravando o vlog Já estou no shopping Já almoçamos E já estamos na Zara Eu vou colocar uma foto Porque a gente almoçou no barulho Vou colocar um vídeo também Que eu gravei Esqueci de passar a tordurante Foi na farmácia Comprei o menino Estamos chegando aqui Na clínica Depois de compras Esse é o look, gente Peguei em casa Amigas Vou mostrar pra vocês O que eu peguei No meu gift card E aí eu vou ajudar Minha amiga Kelly Do trabalho Que ela pediu ajuda Numa demanda Eu já amei Eu já quero outras cores Ela é da Mindset Ela é da linha de esporte Ela é tipo olhamida Sabe? Tecido de biquíni Olha amor Que saudade que eu tava De você Que saudade que eu tava Tomara cai Gente, eu amo Tomara cai De blusa Tomara cai É minha religião Peguei essa azul E tem outras cores Então já vamos ver Pra pegar outras cores dela Só que não tinha Na loja física E Mindset Que é essa linha Que é a minha favorita Da C&A Só tem um shopping Aqui de Brasília Que é o Park Shopping Que é onde eu fui buscar Mas mesmo assim Não tinha dessa blusa Lá na loja Tanto que eu comprei Pela internet Pedi pra retirar E aí demorou tipo Uns sete dias Pra eles trazerem De outra loja E entregar lá Enfim O bom também De retirar em loja É que você não paga frete Aí eu peguei também O Tattoo Gloss Da Karen Bachini Que também não tinha Loja física Então eu pedi pra retirar E eles trouxeram De outra C&A Tô louca pra testar Eu nem sabia Que era lançamento Eu vi lá no site Comprei E depois eu vi Todo mundo postando Lançamento Pá, não sei o que Nem sabia Então já garanti o meu Vou testar depois Vou fazer vídeo Pra ti que tava testando Aí peguei Essa sandália Eu tenho uma branca Nela Que é da Mindset Que é essa marca Que eu falei pra vocês Que é a marca da C&A Na época tinha preta dela Mas eu falei Ah, besteira Comprar duas sandálias iguais Da mesma cor Depois eu fiquei atrás De uma preta Não tinha mais Essa da Mindset Que tinha acabado Do meu tamanho E aí tava tendo Essa da Via Uno Na C&A Eu achei a forma dela Um pouco menor Do que a da Mindset Mas é o mesmo modelo Então eu vou experimentar Ver se eu gosto E tudo mais Se não gostar Também dá pra devolver E aí a última coisa Eu peguei no Monte Card Uma saia jeans Que eu descobri esses dias Que eu não tinha saia jeans Aí eu comprei essa Ela é cintura média E eu vou ver se eu gosto Porque ela é mini saia Eu não sou muito de minis Eu sou mais bermuda Mas eu experimentava É que eu gosto Ai gente Eu acho que eu achei Essa saia muito mini pra mim Ela é linda Maravilhosa E aí eu comprei 38 Que é o meu tamanho Só que olha atrás Eu acho que ela é muito mini Não sei se eu me sinto confortável Pra eu sair com ela Tipo à vontade Sabe Eu não gosto de coisa mini Porque parece que vai mostrar Minha bunda Já tá escuro Fiz algumas demandas De trabalho E aí também fui testar O negócio da Karen Bacchini Eu mostrei pra vocês Mostrei É porque eu já tinha esquecido Que eu tinha mostrado Que eu peguei na C&A E aí é isso gente Meu pai foi comprar pão Porque hoje como a gente Almoçou fora de casa Não teve almoço Então ele foi comprar pão Pra gente comer pão com ovo Amigas Bom dia Eu esqueci de terminar O vlog ontem Mas não teve nada demais Eu jantei o pão com ovo Depois tomei o banho E dormi Mas decidi gravar Só hoje de manhã Pra gravar lá no Velocity Pra vocês Que eu estou indo agora Hoje estou indo sem o meu pai Porque ele Geralmente na quarta Joga tênis de manhã Mas hoje tá uma chuva Tá chovendo bastante Tipo assim Não tá chovendo bastante Mas choveu bastante a noite Então a quadra tá molhada E ainda tá chovendo Tipo nesse momento Tá aquela chuvinha Fraquinha Mas que não para de chover Entendeu? Enfim Tô indo pro Velocity agora Vou encontrar com uma colega Ela é amiga De uma amiga minha A gente se conheceu Lá em Formosa Que é onde essa minha amiga estuda E a gente foi pra A festa de meio médico dela A gente dormiu na casa dela Lá em Formosa E aí ela me segue no Instagram E tal Ela perguntou do Velocity Ela foi lá Esses dias E aí ela falou Que ia hoje e tal E aí eu Ah Vamos lá também Né Vou lá Com uma pessoa que eu conheço Aí é isso gente Tô indo agora Olha aí É só seguir o curso Voltei do Velocity E vou encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o dia de ontem Não vou gravar hoje pra vocês Porque tenho algumas burocracias Tenho reunião Enfim O dia tá um pouco corrido E se eu for continuar gravando Eu vou demorar pra editar E postar também pra vocês E eu quero soltar logo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Já deixem um like Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau